É, inclusive da onde você tirou esse bordão, cobra caninane, calada vence. Então, o calada vence, amigo, eu tava numa festa no Rio de Janeiro, com o Álvaro, do ex dele. Eu amo o Álvaro. Aí, o Álvaro é perfeito. Aí ele vem assim, que hora vai começar o negócio lá, carmenino? O podi, como é que fala, amiga? Eu sou muito... Podi, aqui, das meninas. O de vocês, amiga. Podi. Podi. Podi, não, é podi que fala. Sim, podi que fala. Podi, podi que fala. Podi, podi que fala, podi que fala. Caso, como é? Ó, o nosso chama podcast. É, é quets. Mas o programa em si chama podcast. Aí ele falou, qual é que começa? Eu falei, amigo, 19 horas, eu vim pra guarda. Ele, que bom que eu não vou nem assistir, que é você. Repara, mulher, que miserável. Eu tô animada, amigo, 19 horas, eu não vou nem assistir, então que é você. Não, mas pera, isso foi depois da Fazenda. Da onde você, Ju, calada vence, que você... Sim, aí eu tava com ele nessa festa, aí tava lá umas meninas do Rio de Janeiro, aí elas, aí tava tendo alguma coisinha lá, calada vence, aí eu... Ah, mas meninas, pessoas... Foi, eu amei, eu falei, calada vence mesmo, tipo... Aí, amiga, eu comecei a usar lá em Maceió, tipo assim, eu tava no carro, aí o cara vem discutir comigo, calada vence. Tava complicado discutir. Com a sua mãe, a não sei o que, vai forrar a sua... Calada vence, mãe. Você não tá afim? Sim, sim. A Camila, vai falar com o Boninho, Camila, calada vence. Calada vence. Eu amei isso, gente, eu amei, eu amei. Aí, nesse dia que eu tava na Fazenda, eu comecei a receber voto. E eu tava com o poder na mão, que eu podia transferir os votos pra outra pessoa, o poder era esse. Aí eu falei, aí o pessoal, metendo o pau, aí a Adri, quer falar alguma coisa, rica? Aí eu, calada vence. Que eu sabia que no final da votação, eu ia vencer. Que eu ia pegar os meus votos, ia botar numa pessoa que eu tava com o poder na mão. E ninguém sabia, aí o pessoal votava em mim. Aí a Adri, quer falar alguma coisa, rica? Aí eu, calada vence, Adri. Calada vence. E eu não tinha noção, amiga, que tipo, esse calada vence, o pessoal tá usando no Big Brother muito. Amigo, eu falei com você, minha madrinha chegou e falou, calada vence. Eu falei, minha madrinha... Amiga, você botou hoje uma foto, parece, não foi? Foi, coloquei aqui. Calada vence. Tipo assim, virou o meme. Não é gostoso, amiga? Não é gostoso, amiga? Não é gostoso? Ele serve pra tudo. Pra poupar uma discussão. Calada vence. Calada vence. Aí o pessoal grita, rico, ganhou a fase da calada vence. Aí eu falo, não tão calada, mas deu certo. Porque uma coisa que eu não fiz, foi ficar calado. Você ficava calado nos momentos que você sabia que ia ficar calado, né, amiga? Tipo, por exemplo, essa. Pegou ali, virou todos os votos. Isso, amiga. Caladinho ali venceu. Eu usei o calado, é calada vence. Calada vence, é sobre isso que tá tudo bem. Calada vence, tá tudo bem. Mas realmente você não ficava tão calado. Não, amiga, eu... Eu lembro de uma também, de uma roça também. Gente... É, difícil falar. A gente lá tem um telão assim, aí quando é a formação... De roça. De roça aparece no telão. Gente, lembre-se. Formação de roça. Vai entrar ao vivo. Não falar palavrão. Tendo a aparecer na tela. A gente não tem contato. Gente, o pessoal fala, é roteirizado, tem roteiro. A gente tá ali esquecido, amiga. Gente, é esquecido real. A gente não tem nenhuma informação. A gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe hora. A gente não sabe hora, amiga. A gente não sabe de nada. A gente não sabe o que tá acontecendo.